Êxodo capítulo 31 E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Versículo 18 Moisés já estava para completar quarenta dias em que estava no monte Sinai. Este foi o número de dias em que permaneceu ali na presença de Deus, recebendo dele todas as instruções sobre a construção do santuário e também as suas leis. Mas antes de descer e retornar ao arraial, o Senhor lhe falou acerca do artífice e dos homens que ele capacitaria para a realização de sua obra, bem como sobre a observância do sábado como um santo dia de descanso. Mesmo a obra da construção do santuário deveria ser pausada a fim de que pudessem guardar o sábado do Senhor. A obediência ao quarto mandamento do decálogo foi instituída por Deus como um sinal entre ele e seu povo. O fato de Bezalel ter sido escolhido para tão nobre e santo ofício revela que era um homem consagrado a Deus e que buscava fazer a sua vontade. Nenhum trabalho é sem valor quando empreendido segundo a habilitação do Espírito Santo. Nenhuma lida humana é de menor importância quando aplicada para a glória de Deus. O mesmo Senhor que ordenou, seis dias se trabalhará, é o mesmo que promete capacitar a todos os que o buscam com inteireza de coração. O quarto mandamento, ao contrário do que muitos julgam, é uma lei trabalhista que inclui o dever do serviço e o direito do repouso, é o reconhecimento de que o legislador é o nosso Criador. Da mesma forma que Deus fez separação entre as coisas santas e as comuns, como o Criador da semana de sete dias, Ele separou o sábado como um dia santo, separado dos demais com uma finalidade muito, mas muito especial, para que conheçamos o Senhor que nos santifica. É um dia de encontro especial com o nosso Criador, é um dia de bênção e de santificação, é a coroa da semana, como diz a letra da canção, é o santuário no tempo. Afirmar que outro dia pode receber a mesma honra do sábado é teoria humana e não vem de Deus. Sem contar com os vários textos no Antigo Testamento, existem mais de cinquenta referências sobre o sábado só no Novo Testamento e nenhuma, repito, nenhuma referência ao outro dia da semana que autorize o homem a observar outro dia que não seja aquele que o Senhor chamou de santo. Da mesma forma que o Espírito Santo capacita os homens ao trabalho, também o chama ao seu santo alento. E quando aprendemos o significado da expressão dedo de Deus, entendemos melhor a afirmação anterior. Nos Evangelhos de Lucas e de Mateus, encontramos o relato da cura de um endemoniado mudo e ao Jesus ser acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Satanás, a sua resposta esclarece o que estamos tentando compreender. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lucas capítulo 11, versículo 20 Então, no relato de Mateus, encontramos o significado desta expressão. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus capítulo 12, versículo 28 Ou seja, os dez mandamentos foram escritos pelo Espírito Santo em pedras e hoje precisamos permitir que Ele os escreva em nosso coração. Estando já manifestos como carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 3 Como Jesus mesmo afirmou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27 O sábado é um presente do Criador à criatura. É a inscrição do Espírito Santo no tempo. E quer você ser aceita e quer não, permanecerá sendo um sinal entre Deus e seus verdadeiros adoradores. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20, Apocalipse 14, versículo 7 E identificará o remanescente dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 O Senhor nos convida a desfrutar de seu santo dia como um prelúdio do céu. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9 Inicie a partir de hoje uma jornada de 365 dias, colocando o primeiro Deus em sua vida. O Senhor nos convida a desfrutar de seu santo dia como um prelúdio do céu.